A cidade vai brilhar no mundo Uh, 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 que beleza 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 Agora é baila, tá Balança, cúbico, balança, balança Uh, 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 que beleza Uh, 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 que beleza Vou abrir a porta e vai entrar Felicidade vai brilhar no mundo É a água perna e vai entrar Felicidade vai brilhar no mundo Uh, 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 que beleza 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 Quero ouvir vocês Uh, 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 que beleza Que beleza tá aqui com vocês Muita prosperidade, paz, amor e luz Realização, gente, do bem do nosso caminho Que beleza Tudo de bom pra vocês, sempre